Oi! Pessoal, falando ainda sobre o sistema endócrino, hoje a gente vai concentrar a nossa aula falando da tireoide. A tireoide é uma glândula super importante porque a função dela é controlar o metabolismo. E aí o metabolismo, que a gente chama de metabolismo basal. O que quer dizer basal? Quer dizer que é a quantidade de calorias média para o nosso organismo funcionar. É isso que a gente chama de metabolismo basal. Então, existem até algumas calculadoras na internet que você calcula isso aí. Por exemplo, o meu é em torno de 1800 a 1900 calorias por dia. Então, quer dizer que meu corpo, para funcionar, ele precisa queimar isso. E quem estimula o aumento do metabolismo é a tireoide. Então, com isso, cada um tem uma quantidade X desses hormônios de tireoide que determina o metabolismo maior ou menor. Então, toda vez que tiver uma questão que tem a ver com engordar ou emagrecer, você já começa a relacionar isso com a tireoide. Bom, vamos lá. Esses hormônios que a tireoide produz, a principal função dele é estimular o catabolismo. Catabolizar significa você queimar o seu combustível para gerar energia. Então, eu vou estar usando o combustível do meu corpo, certo? Que é, no caso, carboidrato, gordura, proteína, para, de repente, queimar isso e produzir energia. Legal? Então, lá vamos nós. A tireoide é uma glândula que está aqui, na laringe, laringe, perto da laringe. Aqui é o chamado pomo de adão, essa castilagem que a gente está vendo aí, meio cinza, tá? E esse tubo corrugado aí, ó, ele é a traqueia. Então, ela está exatamente na conexão entre a laringe e a traqueia e é protegido pelo pomo de adão, né? Que no homem fica mais evidente, dá a voz grossa, ó, essa voz assim, dessa forma, é o pomo de adão que alarga nos homens. Beleza? Então, a tireoide está aí, né? Ou seja, no popular garganta. Atrás da tireoide tem quatro glândulazinhas, tá? Aqui é a visão por trás da tireoide e que a gente percebe, então, tem quatro pontinhos amarelos. Esses quatro pontinhos amarelos são chamados de paratireoides, que tem uma função aí que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que é controlar o cálcio plasmático. Beleza? Bom, a tireoide, qual é a função dela? Produzir o hormônio tiroxina, que a gente vai se concentrar aqui agora e deixar outro hormônio quieto aí para a gente poder falar depois. Bom, a tiroxina é a chamada, ela se divide em dois hormônios, na verdade. Tem o T3 e o T4. T3 e o T4 são hormônios que usam iodo na composição deles, tá? Para estimular o metabolismo. Quer dizer, é isso que vai fazer com que seus mitocôndrios, aquelas organelas que estão dentro das células, gerando energia, fazendo aquele ciclo chamado ciclo de Krebs, tá? E aí, com isso, esses hormônios de maior quantidade, ele vai aumentar a queima de calorias, certo? Para gerar energia em você. Tudo bem? Então, quanto mais hormônios T3 e T4 tiver, significa que o metabolismo vai estar maior. Então, vou estar queimando mais calorias, queimando mais gordura, queimando mais açúcares para estimular esse metabolismo. Por sua vez, a redução desses hormônios vai provocar uma redução do catabolismo e aumentando o anabolismo, que é a guarda da gordura e desse açúcar. Então, vou estar convertendo açúcar em gordura, estimulando a formação de gordura. Com isso, vai estar havendo ganho, ao invés de perda. Legal? Então, a palavra hiper e hipo é o que a gente tem que começar a aprender agora. O hipertireoidismo, ele é o processo, é uma disfunção da tireoide que a pessoa vai produzir uma quantidade maior de seu hormônio. Hiper, muito. Então, aí a pessoa vai ter o quê? Nervosismo, uma temperatura mais alta do que o normal, uma frequência cardíaca mais alta e a pressão mais alta, nervosismo, incapacidade de dormir, insônia. Aí é exatamente porque está havendo uma queda, ou seja, uma aceleração desse hormônio, uma produção alta. Já a queda é o hipotireoidismo. Então, no caso do hipotireoidismo, você é o contrário. Então, eu vou estar acumulando massa. Eu vou estar transformando, então, esses açúcares em gordura e guardando eles. Bom, o que a gente tem que reforçar é o iodo, que o iodo, então, ele é um sal mineral que a gente encontra naquele sal rosa do Himalaia, que vai encontrar no couve, no brócolis, nos mariscos. Então, como poucas pessoas têm acesso a esse tipo de alimento, Então, o que o governo brasileiro fez há algum tempo? Adicionou iodo no sal para evitar a doença do hipotireoidismo, certo? Que era uma doença comum em várias regiões do Brasil que não tinha acesso a esse tipo de alimento. E hoje, por isso, o sal que a gente come é sal refinado e iodado. Legal? Bom, a próxima glândula é a paratireoide. A paratireoide, junto com a tireoide, elas vão controlar a quantidade de cálcio existente no plasma. A função do cálcio no corpo da gente, a gente já sabe, que é formar o osso. Então, o osso vai ser exatamente o que? O grande reservatório de cálcio. Então, a quantidade de cálcio no sangue, ela tem que ficar em uma quantidade que não exceda o limite, nem tampouco cai esse limite. Porque o cálcio, entre outras funções, tem a função de coagular o sangue, tem a função de controlar o pH do sangue. Então, quando ocorre uma redução do cálcio, então as paratireoides, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar o cálcio do osso, olha aí, e jogar no sangue. É o que vocês estão vendo agora. Essa é a ação do paratormônio. Então, o que é o paratormônio? Escreve aí. Paratormônio. Tira o cálcio do osso e joga no sangue. Toda vez que a quantidade de cálcio no sangue reduz. Bom, por sua vez, quando ocorre o contrário, olha aí, o que seria o contrário? A quantidade de cálcio, ela está alta no sangue. Então, o que acontece? Eu vou lá, tiro esse cálcio que está no sangue e jogo aonde? No osso. Ou seja, eu faço a absorção desse cálcio para o osso. Então, aí ocorre a homeostase do cálcio no plasma. Tudo bem? Então, quem que faz essa homeostase é tireoide e paratireoide. Como? Através dos hormônios, que é a calcitonina, que está fazendo esse papel que vocês estão vendo agora. Absorver o cálcio para o osso. Certo? Então, toda vez que eu tenho excesso de cálcio, para não jogar fora, que seria a urina, aí eu jogo esse cálcio para o osso. Estoco ele. Se a quantidade de cálcio no sangue reduz, eu produzo o paratormônio para que ocorra um equilíbrio desse cálcio lá no plasma. Tudo bem? Pô, professor Massa, entendi tudo. Então, qual seria a doença relacionada com isso aí? Então, a doença seria a osteoporose. A osteoporose, ela seria exatamente o que aqui? A falta da calcitonina ou a falta do paratormônio? Aí, um tempinho para vocês pensarem, é claro que seria a falta da calcitonina, porque a calcitonina é que está fazendo essa retirada do cálcio que está no sangue para o osso. Então, significa que se você tiver feito uma refeição que tenha uma quantidade muito grande de cálcio, se não tiver calcitonina, seu osso não absorve. Legal? Legal. Legal. Legal.